Oṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅ que no geral eu apresento às pessoas é o Nathsodhana. Nathsodhana sem retenção. Ok? Nathsodhana é muito bom pra pessoa ter consciência de que existe ar saindo dela. Ajuda a acalmar o vata, principalmente o vata na cabeça, o pranavaio. E como o pranavaio ele governa todo o sistema, como ele é uma parte muito central da nossa hipófise pituitária, ou qualquer coisa que você queira chamar. Ele ajuda você a ter um regulador sistêmico do corpo. Ok? Então, se você vai inspirar primeiro pela esquerda, se você vai inspirar primeiro pela esquerda, no geral, no início, pouco importa. Apresenta a ideia pra pessoa de Nathsodhana duas, três vezes por dia. Antes do almoço, final da tarde, quando o sol tá se pondo, antes de dormir. Tá certo? Esse é o pranayama que, na maior parte das vezes, eu passo em primeira condição pras pessoas. Tem muitas vezes, não tão muitas, mas algumas vezes, que o Nathsodhana não cola, ou porque a pessoa tá com a narina muito fechada, ou porque isso, ou porque aquilo, ou porque aquilo outro. Aí o pranayama dois, nessa história, é o bramari. Aquele pranayama que você fica só fazendo o som da abelha, apertando e soltando a orelhinha, pra fazer aquele somzinho hum, 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 hum. Esse bramari mais simples, não é aquele com aquela cara, e etc., com a mão no rosto, etc., que vocês já viram em vídeos do YouTube. Certo? O bramari, ele é muito bom pra cuidar de irritação, pra cuidar de vontade de querer matar a pessoa da frente. Criticismo, etc. Via de regra, desequilíbrio, jepito. Ok? Com a cabeça queimando. É uma questão importante. O terceiro pranayama, que eu costumo passar com frequência, dependendo da situação, é a famosa bástrica. Vou à meleca. Ok? Sempre de olho fechado e tal, tem os vídeos lá. Essas três pranayamas, Nath Shodhana, Bramari e Kapalabati, não, a bástrica, são o kit básico pra meio que quase todo mundo, a não ser a bástrica, a pessoa de pressão alta, etc., e tal, eles quase que não têm restrição. Certo? Até meio que gestante pode fazer eles com o devido cuidado. É boa, menéca. Então, a bástrica, ele já tem algum nível de restrição, mas o Nath Shodhana e o Bramari, eles têm um nível de contraindicação muito baixo. Ok? Então, esses três pranayamas, eles são, assim, fundamentais da gente aprender a usar no dia a dia pra lidar com ansiedade, Nath Shodhana, agitação mental, pra lidar com irritabilidade, criticismo, Bramari, pra lidar com preguiça, procrastinaçãozice, cafices, etc., a bástrica. Ok? Esse meio que é o round one de pranayamas, porque a chance deles dar pau é baixo e a chance deles ajudarem muito é alto, mas eu, no geral, não necessariamente passo os três. Via de regra, eu jogo um ali na cestinha da primeira sessão, etc. Ok? Tudo bem até aqui? Com esses três pranayamas, muita coisa já dá pra ser alcançada. E, principalmente, a pessoa perceber a relação com o prana, a relação de que ela não fez nada, só mexeu algumas coisas no sistema respiratório dela, eventualmente a gente só consegue conversar dessa forma, e ainda assim mudou muita coisa. Ok? É uma melhora da performance energética do sistema. Aí vamos pra o round two de pranayamas. Ok? No round two de pranayamas, a gente já pode ter o capalabate, que é aquele que o umbiguinho fica dando tapinha pra dentro. Aquele é muito bom pra melhorar o agne pra quem quer emagrecer. Ou, pelo menos, quem não tá com problema de perder tecido. Ok? Aí como vai fazer, com que frequência, etc. Por enquanto, a gente ainda não tá chegando nesse nível. A gente tá botando o quadrozão na parede. Ok? Tendo uma visão sistêmica sobre os pranayamas. Certo? O agnisara é muito parecido com o capalabate. Só que em vez de você ficar fazendo com dando uns tapinhas assim com o teu umbigo lá, o que tá acontecendo é que você tá fazendo uma certa movimento ali com o teu sistema. E aquilo tá ajudando você a ativar o teu agne sem emagrecer tanto. Então, o capalabate, ele é catabólico. O agnisara, ele não é catabólico. Eu não vou te dizer que ele é anabólico. Mas ele, pra quem tá com problema de perder tecido, uma pessoa que tá com agne ruim e tá perdendo tecido, o agnisara pode ser feito. O capalabate já não é melhor não fazer. Esses dois, a pessoa tem que tomar um cuidado com a questão de como tá o estômago dela, se fez cirurgia, etc. e tal. Já começa a ter um segundo olhar. Por isso que não tá no primeiro nível de pranayamas. E um outro pranayama que pode entrar aí que é muito bom pra vata é aquele Nauli Pranayama. Eu tenho aquela série do Yoga pra Fazer Cocô, já Yoga pra Vata Feliz, alguma coisa assim, que é de um retiro que a gente fez. Que tem esse treco chamado Shank Prakshalana, que ali tá uma versão adaptada, que entre eles tem aquela lombriga ali pra você jogar da direita pra esquerda o intestino e ajudar você a evacuar. O Nauli já é um Reboleixo, um Shon iógico que ajuda as pessoas a terem mais consciência sobre a evacuação. Ok? Quem é que merece fazer isso? Pessoas que têm alguma questão de evacuação ali. Seja o intestino preguiçoso ou seja o intestino mais travado. Ok? Então, esse tende a ser muito bom pra desequilíbrio lá na pana, pra pessoas com alguma questão do vata não funcionando direito na parte da evacuação. O Chitale e o Chiquitale que são pranayamas muito bons pra diminuir a queimação eu no geral não passo no primeiro momento mas elas também tem pouca contraindicação. Eles são pranayamas muito bons pra passar no verão. Sendo que o que é pelo dente que eu acho que se chama Chiquitale ele é muito bom pra queimação na boca. Pessoas com afta é muito bom. Ok? O Chitale é um ótimo sonrisal eu não sei se é o meprasol eu não sei o nome das coisas direitos em ocidentales mas todas as coisas que dão queimação o que a gente no Ayurveda chama de pachacapita e tal queimação no estômago o Chitale do canudinho ele ajuda bastante se você não consegue fazer o canudinho o Chitale vai ajudar de alguma forma também Ok? Então esses são round 2 de Pranayama e observa que nenhum deles teve retenção Ok? Vocês vão ver essa frase do tipo assim não se deve ensinar Pranayama pra pessoa no início porque Pranayama pode machucar a pessoa isso é verdade se a gente está falando Pranayama com o atributo de retenção dentro deles Ok? Então Pranayamas com retenção eu quase nunca ensino as pessoas quase nunca porque a não ser pessoas que eu já estou fazendo acompanhamento terapêutico já há bastante tempo eu acho melhor não porque isso envolve uma pessoa já está com uma prática de yoga frequente diária e levar isso digamos assim com comprometimento Ok? Nesse grau você pode abrir a portinha das retenções certo? aí você vai ter retenção de mais tempo de menos tempo você vai ser na inspiração você vai ser na inspiração etc e tal aí é muito de cada caso caso a caso assim mas no geral o único Pranayama que eu costumo falar sobre retenção com as pessoas é o Nathodhana Ok? Então esse já é um nível 3 de Pranayamas onde a palavra que eu uso é mais observação da pausa isso é bem importante sublinha observação da pausa em vez da palavra retenção Ok? Porque a ideia que eu acho que é mais coerente é pelo menos no início a pessoa não fazer pausas forçadas vocês vão ver em vários livros de yoga a pessoa falando ah você conta um aí segura quatro aí espera dois e não sei o que e tal você vai ver isso com frequência Ok? Eu acho isso muito perigoso pra passar pra uma pessoa vamos chamar assim não avançada Certo? Recentemente eu publiquei um vídeo que é o Nathodhana 3.0 depois de dois mil vídeos e um monte de vídeos de Pranayama já lá eu acho que eu cheguei na hora de poder falar de alguma coisa de retenção num vídeo gravado Ok? porque a ideia e eu botei lá assisto o Nathodhana 1 assisto o Nathodhana 2 antes de assistir o Nathodhana fazer isso que ele tá falando mas a ideia é enquanto o teu sistema pausa entre a inspiração e a expiração seja tem várias formas de você fazer Pranayama com retenção Ok? No início é muito importante que você entenda que teus nades elas estão frágeis ainda elas não estão bem olhados de hoje e você tem que fazer essa pausa da respiração sem aumentar demais a carga elétrica do sistema Ok? Isso pode levar 20 anos a pessoa fazendo não tem o menor problema yoga não tem pressa Essa história do tipo mas aula que vem a gente vai te dar um novo exercício não é uma coisa muito digamos assim de acordo com a visão hindu da coisa é uma visão mais produtivista ocidental e muitas vezes machuca seja no nível mental seja no nível físico Ok? Então a ideia é no nível 3 de Pranayama e a gente por enquanto vai parar por aqui ainda que isso possa ter outras coisas ou a gente vai observar a pausa ou a gente vai fazer mantra durante o Pranayama Ok? Muitas vezes eu passo para as pessoas ah quando você estiver inspirando você faz um Bidya mantra um som um X quando você estiver inspirando você faz um som Y isso é uma forma de Pranayama nível 3 aí se a pessoa já está com digamos assim consciência suficiente para fazer com pausa aí na inspiração fica com mantra na retenção ou na observação da pausa mais apropriadamente dizendo fica com outro mantra na expiração fica com outro mantra e aí você começa a ter essa vivência mais no nível mental para as pessoas começarem a conseguir observar os efeitos na mente do Pranayama porque antes a gente está focando os efeitos do Pranayama no Pranamaya coxa no nível respiratório no nível energético no quanto de vitalidade a pessoa está depois a gente passa para um nível de Pranayama onde a pessoa começa a entender que o Pranayama ajuda a gente a perceber e de alguma forma expirar melhor as emoções ok dessa forma você pode estar fazendo Ashtanga Yoga ou qualquer coisa que seja e aquilo ser uma forma de Pranayama também tudo aquilo que faz o fluxo de Prana ficar mais harmonioso no teu sistema e você ter mais consciência sobre o teu corpo respiratório e o seu corpo emocional pode ser entendido como Pranayama porque ele ajuda você a estar mais consciente disso ok aí essas retenções abençudas o Kumbaka o não sei o que o Rete a cair não sei o que lá que a gente está vendo nesses textos de Pranayama etc e tal um Pranayama que é muito simples que ajuda a pensar isso que é uma meditação que o Vasco do outro lado passa que é o Sohan Meditation é basicamente o seguinte você inspira com uma distância que vem meio que da distância do teu coração inspira inspira você observa o ar entrando passa por dentro da tua narina passa lá pelo cérebro ele ainda inspirando afunda até a base da tua coluna ali ele faz uma suave observação da pausa na expiração ele sobe passa pelo centro do cérebro passa pelo nariz sai até mais ou menos a altura do seu coração enquanto esse fluxo está acontecendo na inspiração você escuta na tua mente Sol e isso vai lá até a base da coluna e quando ele depois da pausa ele volta com Hum e aí ele volta fazendo o caminho inverso é chamado de Empty Ball Meditation está lá naquele livrinho amarelo do Vasco do lado ok então esse tipo de Pranayama que já envolve mantra já envolve você observar um pouco a pausa etc e tal no geral só vai ter um efeito realmente palpável se a pessoa já passou por um Beabá de Pranayama ou não sei que a pessoa já tenha costume de meditar etc e tal mas existe um caminhar de vários níveis de Pranayama e a gente entender que todos eles tem a sua validade todos eles ajudam você de alguma forma mas não exatamente ah então agora eu vou praticar Pranayama e vou fazer lá um aí quatro se matando lá chacoalhando o corpo inteiro aí morreu assim é claro que é raro a pessoa morrer fazendo Pranayama mas os efeitos colaterais são bem graves mesmo ok então muito cuidado quando for falar de Pranayama para as pessoas no sentido do retenção com o ar Sol Han pode ser traduzido de várias formas mas ele também tem como uma tradução mais clássica como que é eu sou essa consciência pura eu sou esse princípio de consciência etc vamos às perguntas quer marcar a sua sessão escreve para tiago namaste arroba gmail ponto com que te respondo por lá namaste shanty 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 hariyam shanty shanty A CIDADE NO BRASIL